Está confirmada a greve dos bombeiros e do pessoal de todas as áreas de saneamento da Câmara Municipal da Praia. A greve vai acontecer na próxima segunda e terça-feiras, segundo o SIACSA, depois do encontro de ontem à tarde, a Idilidade e a Direção-Geral do Trabalho. A Câmara da Praia recusou-se a aceitar o número do pessoal proposto pelo sindicato para conceder os serviços mínimos. Na sequência desta recusa, o SIACSA confirmou a greve, que se realiza logo no início da próxima semana. A Câmara da Praia